Uma força-tarefa foi montada por policiais militares, policiais civis e bombeiros que estão percorrendo rodovias que ficam entre Pirinópolis e Jaraguá na tentativa de localizar o jovem Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, sequestrado na madrugada de sábado para domingo na cidade de Itapuranga, no Vale do São Patrício. Ele teria saído de casa no carro do pai. Murilo teria informado para a família que se encontraria com uma mulher. Não disse aos familiares onde seria esse encontro, nem quem seria essa moça e que horas retornaria e saiu de casa com o veículo do pai, o Mi X-35. Após isso, o veículo foi localizado na cidade de Anápolis e, segundo constam dos registros policiais, policiais militares dessa cidade, de Anápolis, teriam recebido uma denúncia no sentido de que, num determinado endereço, seria escondido esse veículo que teria sido roubado. Existe a suspeita de que Murilo tenha sido sequestrado entre as cidades de Itapuranga e Uruana. O carro, que era dirigido por Murilo Ramos, foi encontrado na madrugada de domingo numa casa no setor Granville, na cidade de Anápolis. Informados de que o veículo estava no imóvel, policiais militares foram até o local, onde teria ocorrido um confronto. Na tentativa de abordagem aos criminosos, fomos recebidos com disparos de armas de fogo. Os quatro criminosos foram feridos e há óbito no local. O carro, que pertence ao pai de Murilo Ramos, foi apreendido durante a operação policial em Anápolis. Quatro armas de fogo e toucas ninja foram encontradas no veículo. Dentro do carro, foram encontradas marcas de sangue, que podem ser do jovem Murilo. Inclusive, os familiares da vítima do voo já estiveram na cidade de Anápolis para fins de exame de DNA e nós trabalhamos em parceria com a Delegacia Regional de Séris, com o Grupo de Investigação de Homicídios e a Delegacia Regional de Anápolis, na tentativa de localizar o paradeiro dessa vítima. Até o presente momento, nós estamos colhendo informações que possam levar a uma precisão maior de onde ela possa ser encontrada e os trabalhos prosseguem de forma incessante no sentido de localizá-la. De acordo com a família, Murilo Ramos é um rapaz tranquilo. Trabalha com o pai em um escritório de contabilidade que fica na cidade de Itapuranga. A família diz que Murilo saiu de casa no sábado, por volta das 9 horas da noite. Chegou a ser visto em uma lanchonete da cidade, mas depois desapareceu. A família do rapaz foi informada do desaparecimento já no domingo, após o confronto entre policiais militares e os bandidos na cidade de Anápolis. Como o carro está em nome do pai do Murilo, os policiais entraram em contato com ele. A partir desse momento, a família e os amigos começaram a procurar pelo rapaz. Como não encontraram pistas, a família decidiu oferecer uma recompensa para quem der pistas que leve ao paradeiro de Murilo Ramos. Temos conhecimento que ele foi abordado por quatro pessoas, e essas pessoas capturaram meu filho. Mas nesse intervalo, daqui de Sérgio até Anápolis, eles tiraram meu filho do carro, descartaram ele. E aí nós estamos procurando, tenho uma equipe procurando meu filho, então, nas possíveis localizações. Nesse cartaz, que está sendo divulgado nas redes sociais, a família de Murilo Ramos oferece recompensa de 10 mil reais para quem fornecer informações sobre o paradeiro do jovem. E mesmo com tantas dificuldades, com tantas informações contrárias, às vezes tem pessoas que falam que meu filho poderia estar morto, mas ele não está. Eu sei disso e confio em Deus. Porque quando uma cidade ora, Deus responde. E eu vou ser respondido com graça e vou levar meu filho hoje para Itapuranga, para dormir comigo lá na minha casa. Eu creio nisso. Eu creio nisso.